Boa noite, tudo começou quando ele tinha 22 anos de idade e entendeu que precisava conhecer o que acontecia na área da moda em Paris. Entre essa decisão e os dias atuais, muita coisa aconteceu. O certo é que Rui Spor é responsável, nos últimos 60 anos, por vestir mulheres de todas as idades. O Frente a Frente de hoje recebe o estilista gaúcho para falar sobre moda e tendências, entre outros assuntos. Também participam do programa as jornalistas Ana Fritsch, editora e colunista do Jornal do Comércio, Manuela Pereira, consultora de moda, e Helena Kurtz, nossa colega da rádio FM Cultura. Rui, boa noite, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Rui, moda é uma coisa que está presente na vida de todo mundo, mas é um assunto que pouca gente comenta. Quando falar em moda, fica mais restrito aos meios que trabalham com moda, às pessoas que trabalham com moda. Não se fala sobre moda como se fala sobre futebol, sobre economia, sobre política. Então, eu te pergunto, como conceituar moda, como definir moda, nos dias de hoje, numa sociedade que valoriza muito o efêmero? Bom, essa pergunta, eu precisaria de todo o programa e um pouco mais. Eu acho que cada vez menos tem moda. O que está acontecendo, principalmente nesse momento, no mundo e no Brasil, muito, esse problema das crianças, da educação. moda, de uma maneira geral, que pega a porção de ramificações, é simplesmente carece, muda, porque as pessoas estão mudando a educação dos filhos. Moda, hoje eu diria assim, o que é moda? Moda é você se sentir bem, você se sentir bonita e, como não, com o prazer de se vestir, eu acho que é uma obrigação também aos outros que vivem consigo. Se eu estou bem arrumado, bem vestido, eu faço o bem para ti. Se tu está mal, mal-humorada, tu me faz mal. Então, sejam, no mínimo, bem educadas, simpáticas, que isso já chega para empurrar toda essa força que nós todos sentimos de estar seguros, seguros de si e de outros, dos outros. Moda, hoje, se eu diria em bom português, eu diria que moda estava escolhendo a bação. Nada é moda e tudo é moda. É da maneira como tu apresentas, como tu vestes, como tu valorizas esse todo que se chama moda, é que dá o principal, que eu sempre digo, é se sentir seguro. No momento que eu gosto de mim, no momento que eu me aceito, no momento que os outros precisam de mim, eu me realizo. Vou parar com você, estou aí para ser perguntado e não falando. Rui, e tu achas que dentro desse contexto, é possível ainda se buscar uma elegância? É possível um bom gosto? Eu acho uma das grandes coisas que confundem moda com bom gosto. Eu diria moda com bom gosto, é tudo. Quer dizer, não existe mais moda, existe uma moda bonita. Por exemplo, eu diria uma coisa, um exemplo que eu, minha mulher e eu estamos em fase de mudança, ainda com os 60 anos, começando quase como princípio, porque o mundo mudou tanto nesses 60 anos e nós queremos acompanhar. Eu estou passando os 80 anos, ela está quase lá, nós estamos com uma garra tremenda, para dar essa volta, para não poder ficar parado, porque o mundo não parou. As coisas são tão difíceis, tão diferentes, que a gente não sabe mais para que lado ir. Elegância, bom gosto, é atitude. A maneira que tu te sentas, a maneira que tu caminhas, a maneira que tu te cumprimentas, a maneira que tu te expõe, é moda, é bom gosto. E bom gosto, o livro de Mãe é uma frase interessante que não tem nada a ver com isso, é o contrário. E está escrito assim, o feio dói, e dói, não é? Quando tu vê uma mulher feia, mal vestida, ninguém olha a bola. E quando entra uma mulher elegante, moderna, moderna, no âmbito grande, ela entra no salão, para todo mundo e olha, eles, elas. E ela feliz da vida, tô linda. Eu já acho que isso é moda. E aproveitando as definições, e estilo, o que é ter estilo para ti? Um. Estilo. É essa mesma coisa. A mulher que tem elegância, ela tem um estilo. E estilo é tudo. Tudo é estilo, quer dizer, são modas que se seguem, mas sempre com a personalidade e a assinatura de uma pessoa, de um meio, de uma direção. Estilo é que todos nós gostaríamos de ter. Moda é estilo, você diz isso? É sinônimo de moda. Sempre fecha, sempre fecha no mundo da moda, né? Nesse grande mundo da moda. É, eu queria voltar um pouquinho, eu achei interessante, que o senhor estava falando antes sobre seguir o exemplo da mãe, quando tu tem um exemplo, quando tem uma pessoa próxima a ti que se veste bem, que tem bom gosto. e quanto é importante. Eu gostaria de saber, assim, em relação à criança, como estimular a criança a ter bom gosto, a gostar do que é bom, a ter um senso estético. Qual a importância disso? Bom, eu acho que tu pegaste a base de tudo. Porque é bem diferente se tu nasces e acordas para a vida, desde o berço que estás começando a tua vida, olharem para cima e tiverem um pouquinho de flores, cor de rosa, azul, mosquiteiro, com rendinhas, já vai introjeitando bom gosto. Do que ficar, dormir numa caixa. Quer dizer, a mãe bem vestida introjeta valores para a criança. Se ela tem a felicidade de caminhar em cima de um tapete, gatinha, 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 gatinha em cima de um tapete persa, imagina quanta introjeção de coloridos, proporções, ela soma. Eu acho que isso que é, essa moda se do criança. Eu tenho uma experiência em casa, quando começando a, todo mundo conhece as subidas de Gramado, principalmente nessa época. E minha filha hoje, já tem filha de 30, era, a minha mulher dizia assim, Maria Paula, respira fundo, o ar, a serra, respira fundo. Então, passaram-se os anos, um dia Antônia, minha neta, subindo a Gramado, dizia assim, Vó, esse respira fundo é isto? Ela não esqueceu. O respira fundo era uma mensagem que ela gravou, a mãe gravou e passou para a filha. Então, esse, ensinaram o respira fundo, mostraram uma folha de barbata no outono, que são belezas que se introjetam. A gente tem que, eu acho que a gente tem que ensinar a criança a gostar, mostrar o que é bom gosto, ela não sabe, mas ela tanto vê e tanto ouve falar, que ela introjeta, ela grava. Mas eu vou pegar carona aqui na pergunta da Manoela e vou colocar aqui uma coisa para todos nós, para saber a opinião do Rui. Porque, Rui, a moda, a indústria da moda, ela sempre dita regras. E muitas vezes, essas regras são regras bastante rígidas, especialmente para as mulheres. Hoje, a gente vê nos desfiles internacionais, nas revistas, nos blogs, na internet. Por exemplo, modelos cada vez mais esqualidas, cada vez mais esqueléticas. E a ditadura hoje é da magreza absoluta, o que acaba tornando todo mundo totalmente infeliz, porque são padrões muito pouco alcançáveis. A partir do momento que tu estás dizendo que a família é importante na passagem de valores, tu achas que é possível que se vá mudar esse tipo de cobrança, vamos dizer assim, de padrões estéticos praticamente impossíveis, e vão as novas gerações começarem a absorver a diversidade do mundo que a gente vive? E nós vamos ver desfile de modas com pessoas mais idosas, ou mais gordinhas, ou deficientes físicas. Tu achas que isso é possível? Que a gente vá ter, no futuro, um padrão de beleza mais inteligente, entre aspas? Olha, cada pergunta de vocês tem espaço imenso. Eu não sei onde começar. Então, fica à vontade, aproveita. Olha, eu parto do princípio que tu tem que saber o que é bom para ti, o que é que fica bem. Quer dizer, começaram a dizer, eu não vou usar a bota, porque eu tenho, de cano alto, eu tenho a barriga da perna muito larga. Eu não vou usar salto baixo quando eu sou baixinha. quer dizer, mas as pessoas em geral não olham as suas deficiências, olham o que é a palavra que chave moderna. Eu estou moderna. E no moderno, ela acha que ela está resolvido o assunto. Eu acho que cada vez menos modas e mais estilos. Por exemplo, eu perdi há pouco na sequência. Nós estamos trabalhando para uma certa pretensão, mas com um fim educativo, de montar, de conseguir um museu na nossa roupa. Nós temos um acervo de, na média de 100 vestidos, sapato, bolsa, luva, tudo que precisou de 60 anos. E se eu morrer, minha mulher não quer mais. E deixava um abacaxi para minha filha, para minha neta. Nós resolvemos trabalhar para que um centro de moda, não só nossa moda, moda que tenha possibilidade de todos os lados. e eu fui olhando, olhando os desenhos de anos atrás, e eu comentei com a minha mulher, isso é estilo. Parece que as modas não mudaram. O meu bonito, o meu vestibem, é o mesmo dos anos 70, 70, 80. Pouquinho mais, pouquinho menos, mas acompanho, acompanha as modas. E isso que é estilo. Minha mulher tem o estilo, mas ela sempre está igual. Quer dizer, tudo é uma mulher que tem estilo. Quer dizer, Bom, mas eu desfilei para ti muitos anos, eu acho até que eu fico devendo bastante de todo o aprendizado que eu tive a oportunidade de ter acesso, junto com aqueles desfiles maravilhosos, shows que tu fazias aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, algum estilo a gente acaba absorvendo. Não, porque ainda veja aquela época, os anos 70, 80, podia sair ainda fazer esses desfiles, essas apresentações. Hoje tudo é mega. E ninguém tem dinheiro para isso. Ninguém pode mais patrocinar um desfile para difundir a marca, que é importante a marca, e sem fortuna tem que ter patrocínio. Então, a gente vai deixando. Nos anos 70, nós fazíamos desfiles no Juvenil, nos grandes salas aqui, eu apresentava 90, 120 trajes, os pés da cabeça. E no dia seguinte fazia um filho, às sete horas, as mulheres tontas, com só um vestidinho por cima, vim comprar o meu, que eu reservei antes. O teu foi reservado 15 vezes. Escolhe o outro. Eu vendia 90% no dia seguinte. Mas eram desfiles shows, né, Rui? E não tinha patrocínio. O show de agora é show. Naquela época era normal. Mas era, tinha uma grande movimentação. A roupa podia sair e usar. Hoje, a maioria das coisas em desfile não se usa mais. Se vê, se interessa, mas usar muito pouco. É muito clássico. Continua o clássico. Com tendências de cada época. Rui, já que a gente está olhando um pouco para o passado, qual foi o desafio de vocês criarem uma marca, naquela época, fora do eixo Rio-São Paulo, que era o que se chamava de moda brasileira. Qual foi, talvez, qual ainda seja o desafio? a história é muito comprida, eu vou tentar resumir. o antes, o depois, exatamente, quando eu voltei de Paris, eu fui muito bem recebido, porque eu peguei princípios das crônicas sociais. Então, de repente, veio um jovem que estudou em Paris, e que era o sucesso. a Gilda Marinho, a Célia Ribeiro, essa turma toda, deram cobertura, páginas e páginas para os meus desafios. Aí, entrei muito bem, mas foi o segredo, não tinha nada. Olha, realmente, eu não tinha nada, mas comecei assim, pensei, eu tenho 25 anos, falo francês, e era bonito. Com isso, todas as portas se abriram. E, realmente, eu tive muita sorte. Eu começamos, eu comecei em março, e setembro, outubro, nós já estávamos cheitos de serviço, fazendo chapéus, que hoje nem existem mais. que a mão do chapéu caiu de um momento para o outro. E o que fez, começaram pela segunda vez. Nós dois nos reunindo, revirando os moldes, os estudos, os desenhos de Paris, e montamos nosso método de costura, nosso método de estilo. e era dia e noite, trabalhando, trabalhando, até conseguir cada vez mais. O difícil disse, passamos para Pinto Bandeira, e agora, dessa forma, agora estamos, na quarta vez, começando de novo. Isso com 80 anos, eu digo, é loucura. mas eu conto com todo mundo, vocês jornalistas, que me apoiem. Não a mim, para nós, para nós gaúchos, o que nós aprendemos, e que nós também ensinamos para muita gente. É, eu vejo o senhor falando de sorte, né? Mas até, realmente, é uma coisa bem engraçada, porque o senhor batalhou, foi o primeiro gaúcho a trazer esse modelo. O primeiro gaúcho, não, o primeiro brasileiro. A gente escute muito isso, que o primeiro brasileiro que estudou em Paris fui eu. Tem um galego, tem um colega de São Paulo, que tem hoje na faixa dos 70, ele se fala lá em São Paulo, tem um programa de televisão, que ele foi o primeiro brasileiro que estudou em Paris. Um dia, encontrei ele em São Paulo, escuta, não se esquece que eu te disse quantas vezes que o primeiro brasileiro fui eu. E eu tenho comprovantes, eu tenho fotografias, eu tenho tudo. Quer dizer, eu tenho o diploma da escola que eu estudei emoldurado como honra ao mérito. Meu nome e data de 1962. Bom, esse fato só torna a minha pergunta mais interessante ainda, né? Esse fato que a senhora revelou agora só torna a minha pergunta mais interessante ainda. Na verdade, essa questão de sorte é meio relativa, porque o senhor estudou, foi para outro país buscar o que achava mais interessante e veio para cá trazendo todo esse conhecimento. então, lia muitas revistas, estava sempre procurando se aperfeiçoar e hoje a gente vê um mercado muito amplo de moda, muitos cursos abrindo todos os dias e inicia um novo curso ou um curso de extensão ou uma faculdade e muita gente procurando trabalhar com moda, trabalhar com criatividade. É uma pergunta um pouco clichê, mas eu sei que as pessoas gostam muito de ouvir de quem tem experiência. Como começar? Como começar da maneira certa a trabalhar com moda? Em primeiro lugar, saber o que que tu vai fazer. O que que tu queres fazer e o que que tu sabes fazer. e devagar, muito devagar e ter muita, muita força de vontade. Eu acho muito porque eu... Eu tive muita sorte. A minha sorte maior foi minha mulher. Nós transformamos um. Nós damos as mãos e vamos adiante. E como é que um jovem tem que ter essa sorte como eu com 25, 22, 23, 25 anos, casei com 30, encontrar uma pessoa assim. É difícil. Pode ter um sócio. Mas esse marido da sócia, da sogra, nós não tínhamos nós sozinhos. Nossas famílias não se intrometeram. Lógico. eu tive um princípio bom, o principal que eu, com 22 anos, peguei o navio e fui a Paris sem saber nada, só sabia, sabia o interesse, fui na aventura. Quer dizer, eu tinha dinheiro. Eu tinha, nos primeiros meses do ano, era garantido que meu pai faleceu e nós somos de uma classe média alta, eu tinha a minha parte dias depois do enterro, eu disse para o meu pai, minha mãe e para o meu irmão mais velho, cadê a minha parte de herança? Apresso-me que eu vou para a Paris. E fui. Fui sem nada. Fui no peito. Quer dizer, hoje eu me admiro que teve coragem. mas a gente com 22 anos tem essa coragem. E se tem um jovem que está me ouvindo, larga tudo. Agora é seco e vai. E muita gente fazendo isso ainda e se dando muito bem. Rui, vai para onde? Para onde você iria hoje? Você iria de novo para Paris se você estivesse começando? não é mais Paris. Onde é? Hoje eu acho a Itália, tem uma influência muito grande, Nova Iorque, como sempre. E Paris é aquela... é um pouco old fashion. Eu acho que Paris... a maneira de... a maneira de Paris está um pouco... é... primeira dama, assim, eu sou melhor e ninguém me pega. Mas os outros estão pegando por baixo e estão confundindo cada vez mais. E estão muito ruins os últimos anos. Eu acho que os últimos dois anos eles estão perdidos e não sabem o que fazer. Eu acho que tem que ter um terremoto da moda e começar tudo de novo a crescer. Está muito, muito feio. Eu estou suspendendo assinaturas da revista Vogue francesa, da revista Vogue americana e de outras serviços que não valem mais a pena. Não são mais modas, são fotografias. Não são mais ideias de orientação. São mulheres bonitas, peladas, lindas. Mas isso não é moda de vestir. Moda de vestir é uma necessidade. Nós nos levantamos de manhã e perguntamos o que vou vestir hoje. nós não podemos sair da vontade de Modão e Eva. Não dá. Tem que ter a folha de parreira. E lá começou a moda. A folha de parreira, porque quando Eva pecou e quando acordaram se deram conta de si e eles ficaram nus. Aí a Eva saiu como sempre a iniciativa dela passou pelo paraíso e encontrou a folha de parreira que é a folha mais bonita que tem no na botânica. E aí ela colocou a folha de parreira. Desculpe, mas achei uma piada muito boa. Aí me perguntaram como é que ela prendeu a folha de parreira. com o grampo. Rui, eu tenho que pedir licença, a gente tem que fazer um breve intervalo. O Frente a Frente vai ao intervalo, nós já voltamos. O Frente a Frente está de volta hoje conversando com o estilista Rui Spor. A Ana tem uma pergunta engatilhadinha, né, Ana? Nós estamos falando sobre estudar, né, e viajar. Viajar sempre é importante para se qualificar, mas também as escolas de moda no Brasil vêm se aprimorando, né? Como tu vês hoje a educação da moda brasileira? Não existe moda brasileira. Existem desfiles temáticos, mas que são shows, mas não são orientação de vestir. Grandes shows. A turma de São Paulo são excelentes, criativos, mas aquela roupa, 80% é show. Não veste, não vende, é fazer marca. O importante é fazer a força da marca. É que isso que eu acho que nós conseguimos, que sabendo que o vestido do Rui, muitas dizem, a Rui é Rui. O Rui disse, isso muito mais nos anos 70, 80. É a marca, meu blazer do Rui. quer dizer, minha calça do Rui. Então, essa marca que é importante, o que que vem por baixo, o que que ele está escondendo ou aparecendo, não interessa. Desde que preencha a necessidade. Eu acho que tem muita coisa ainda para as escolas, porque não existem professores ainda. As escolas são muito modernas, muito recentes. Não tem tempo de as pessoas estudarem, defenderem tese. Quer dizer, não tem o tempo, vai levar mais uns 5, 10 anos para terem bons professores. Não adianta você ter professor de história da arte quando pega um livro e traz toda a história do mundo com os croquitos que se vestem e vai ler isso na aula. Isso não é de professor, de professor de arte. É muito mais coisa. E o que adianta estudar o que Maria Antonieta vestiu? E mais importante estudar o que de 1900 para cá no Brasil, como evoluiu a moda. Isso interessa a influência da moda. Aí tem uma piada que a moda diz assim, todas essas modas têm como referência a importância o busto e a bunda. Se não tem valorizando a bunda e o busto, não é roupa de mulher. Eu me admirei quando li isso. mas na verdade começa a olhar de uma maneira diferente o figurino e vocês vão constatar que é verdade. Como é que em 1920, 1920, 30 não é ótimo, é a Art Deco que é uma moda maravilhosa, linda, mas em 1910 aqueles chapelãs enormes, aqueles bustos enormes, os bundão. E era bonito, era considerado bom. dava uma mensagem, ouvia o encontro de uma mensagem que as costariam gostariam de vestir. Eu estava pensando sobre os vestidos, a questão do museu que tem uma quantia equivalente a 100 vestidos, e pensando se esses vestidos, como a moda é uma coisa muito cíclica, o que usava na década de 70, a gente volta a usar, de repente, com uma outra, combinando com outras coisas, uma outra abordagem, é um outro clima, mas pensando nesses vestidos, quantos deles poderiam ser usados hoje e estariam de acordo? Os vestidos que o senhor tem na exposição. Não é isso, Manoel? Que deverão fazer parte do museu, da fundação. Todos que puderem. Que tipo de roupa? Se eles são adequados para os dias de hoje. Completamente, esse é o sucesso do museu. Eu mostrei o quanto a história ele mostrou. não tem problema. Tu falavas antes. As coincidências, essa semana foi a semana de convite para fazer entrevistas, televisão, quatro, cinco lugares que eu fui convidado. E... Vamos procurar no acervo. Foram olhar, encontraram tudo. Era roupa para cá, e a roupa de 75, 85. Lógico, e um pouquinho mais de ombreira, um cabrinho mais comprido. Quer dizer, depende da manequim que usa. E as roupas da minha mulher, ela tem um estilo bem definido. Ela usa muito bem roupa de dez anos atrás. Muito bem. Ela é chique, ela sabe se movimentar dentro do vestido. Mas é simples. segue aquela frase que é a minha frase, a sofisticada originalidade do simples. É simples, mas um toque de sofisticação e um toque de originalidade. eu acho que não conhece o acervo, o dia de moto vai ter a oportunidade de ir. Estamos curiosíssimas. Mas se você falasse no intervalo, Manuela, uma coisa que eu gostaria que você passasse para o Rui, que é essa situação que a gente tem hoje de fazer compras pela internet, os e-commerce, roupas em e-commerce. Não é isso? É, na verdade, muitas marcas estão migrando, tendo a loja física e a loja online, comprando pela internet. E estão vendo a necessidade de fazer essa movimentação, enfim, para que outras pessoas que não têm acesso à loja física possam adquirir. E como é que o senhor vê isso? A possibilidade de daqui a algum tempo as pessoas comprarem Rui pela internet? Pessoas que não têm acesso ao seu ateliê. Olha, interessa, o assunto nós estamos estudando. Mas acho muito difícil, porque, imagina, as medidas de um corpo de mulher mudam muito. Como é que nós, de repente, saber o código da China para importar? Quer dizer, e certas peças de camisas, suéter, essas coisas fáceis, essas podem vir muito bem. Sapatos também, porque tem número, 36, 37, 40. Mas quando é para ser um blazer, duvido que venha lá e acerte e ponha a roupa. Bem, eu conheço uma pessoa em Porto Alegre que estivesse muito antes dessa moda de ser chique e comprar roupa em Nova York, ela já tem, mas ela tem o manequim perfeito americano. Ela telefona e manda um para ela. mas é única, está sempre bem e tem um estilo definido. Ela tem a vendedora, tem uma espécie secretária e em Nova York faz um recorrido para ver o que existe e manda para ela e ela escolhe. Quer dizer, mas isso é um mundo cada vez mais gordo. Também tem a ver com a questão da padronização, das peças. E como é que vão fazer roupa? Bom, também se discutiu isso, as pessoas não sabem mais do que estar bem vestido, bem feito. As roupas não precisam mais ser direitinhas, aquela cava, como é, as bainhas mais bem feitas, perfeita a mão, essas coisas não existem mais. E desapareceram as exigências do estar bem, do estar certo. Então, era mais fácil. Hoje é tudo pós-moderno, é tudo desconstruído. Até as roupas Chanel hoje são desconstruídas, vêm sem costura, decotes, já direto na tesoura e que fazem uma contemporaneidade. Isso é uma modernização, na tua opinião, Rui? É. É. Mas a Chanel vende muito mais a marca do que a roupa. É o meu Chanel. Sim. Ninguém dá um Chanel de presente para aquela empregada. Quer dizer, deixa lá velhinho e a filha usa. Tive um caso mês passado e falou nessas coisas de aproveitar. Aí diz uma moça da turma, o vice-presidente do meu casamento, minha mãe comprou o vestido de desfile, dos adultos de desfile e que era a noiva. Eu me lembro do vestido todo por lado de miçangas, cor de rosa, bem fraquinho, e eu fiz como noiva. Mas a mulher gostou e comprou para cima porque era a mãe de noiva. Tudo bem, foi lindo, vestido maravilhoso. E a senhora morreu. As filhas fizeram repartição dos bens quando chegou ao vestido de casamento do Rui. elas brigaram, as três. Cada uma queria ficar com ele. E era o vestido bonito, era o vestido bonito, mas era o vestido do Rui que elas queriam ficar. É interessante isso, quer dizer, eu não sei explicar isso. E também esse restaurante, né? Restaurante, se tem fama, todo mundo vai. Será que a comida é tão diferente das outras? Não, mas é chique estar naquele restaurante, ser visto naquele restaurante. É uma aura, né? É uma energia que compõe, né? Eu sempre digo segurança. A segurança de ser e de estar é importante. Rui, a gente falou então de e-commerce que está talvez no radar da marca. Tu falaste também em novidades e de repente uma expansão para outros mercados. Como é que vocês têm pensado sobre isso? Não, aí eu não tenho, eu realmente, eu diria, nada é possível. Não me conosco, nada é possível. Não tenho muito tempo para fazer os impossíveis, mas o esquema é esse. Eu acho que, foi a tua pergunta? Se vocês têm planos de expansão da marca? Tem. Sempre tem, mas tem que aparecer as oportunidades. Hoje, por exemplo, essa moça apareceu lá, veio do assunto dos covens e colegas que nós estávamos tratando ontem anteontem. Então, essa coisa, de repente, entra uma pessoa e diz, era isso que eu estava esperando e eu não sabia quem queria. e isso me fez me interessar mais. Já tem hora marcada para olhar e conversar o que podemos fazer. Ela é esperta, moça? Bom, vamos tirar os holofotes do lado de cá, vamos voltar. Estava conversando sobre o meu Chanel, o meu Rui, o meu traje Rui, minha bolsa Chanel, e daí veio uma questão que muitas pessoas, elas confundem ter bom gosto com ter dinheiro para gastar. Eu só vou estar bem vestida se eu tiver dinheiro. Como é que é? Como é que funciona isso? É possível se vestir bem gastando pouco? é aquela história assim, quanto é caro, ou custa muito dinheiro. É diferente se a roupa, por exemplo, a roupa é cara, ou ela custa muito dinheiro. Pode ser muito dinheiro para ti, mas para a outra não é, é normal. Então é comum hoje as mulheres entram em uma loja e pegam assim casaradas, não gostei, não gostei, não gostei. De repente olhei para ele, ah, essa aqui acho que é bonitinho, em preço menor. Manda para ele, ah, que caro, nem olha mais. Quer dizer, então a seleção é pela que ela pode gastar ou não pode gastar. e a minha roupa custa mais dinheiro, mas não é caro. Por exemplo, você ser atendido por uma sacoleira que te leva as pacotes da tua casa no fim da tarde e te traz os vestidos de malha e de lastex e de vestidos elásticos para fazer o guarda-roupa da executiva, é uma maneira, é fácil. Agora, eu que tenho uma casa montada com telefone, com empregado, com costureiras, brissadeiras, floristas, tenho que pagar muito, minha roupa igual a dela tem que custar mais caro ou custar menos, mais dinheiro. Isso ofende muita gente quando a cliente chega e olha assim, que caro, não gostei nada, não gostou nada para ti, mas a outra gostou, mas não anula o meu trabalho porque tu não pode pagar. Quer dizer, o meu trabalho está feito e com uma série de coisas boas que acompanho, vai aqueles cabides lindos com capas não o nome bordado, como fazem na alta costura no mundo todo, guardado, vestido, contra traças, contra umidade, contra tudo. Isso não custa muito dinheiro, não tem. Essas pessoas confundem. Mas aí a gente também tem uma outra coisa que veio com tudo que é o fast fashion, que é uma concorrência complicada, que a moda hoje, as peças hoje são quase descartáveis. Como lidar com isso? Como se impor e mostrar uma alta costura e o valor de uma alta costura frente a esse mercado que está crescendo? Eu acho que não tem volta. É isso mesmo. Mas eu acho que pode-se... Tem que estudar... O que eu acho pior é que agora está alugando vestido, vestido de festa. A moda no Rio Grande do Sul ou no Brasil, eu acho que agora tudo é máximo como são os vestidos de festa. Um mais feio que o outro. Não é tão feio e mal feito. Eu digo, esses vestidos não aguentam uma noite. E se chegam em casa podem botar no lixo. E custou 500 reais. É baratinho. Agora, se ela tivesse comprado um de 1.500, mais bem feio, um tecido melhor, ela poderia usar duas, três vezes. E por que a cada festa de ter um vestido novo? Que estupidez é esta? Se o vestido é bom, bonito e caiu bem, repete na próxima festa. Ah, porque a fulana me viu, mas tu não viu ela? E tu acha que ela não estava bem? Esses vícios, essa insegurança, eu acho estupidez. O homem usa roupa de 10, 20 anos e se sente bem. Agora, a mulher não pode repetir, então vai, aluga-me. Nada contra. Aluga o vestido, chega na festa, aquele vestido, lá eu vi. Aquele é a fulana usou a semana passada. Aquele outro foi usado pela Beltrana. Não tem graça nisso, eu acho que tem uma pobreza, tem uma falta de... Eu não sei, não julgo, não vai se julgar, porque cada uma tem os seus problemas, Cada uma tem os seus... Agora, ainda, em cima do que a Ana disse, né? Isso de, vamos dizer, de uma certa maneira, está sempre educando as pessoas a valorizarem alta costura. No caso, tu falasse aqui algumas vezes, contando um pouco da história, que tu e a Dóris, que estão juntos há 60 anos, já recomeçaram algumas vezes e que agora estão recomeçando de novo. Como é que é esse recomeço, Rui? O que é que tem de diferente dos outros? Por exemplo, a gente tem uma numeração do 46, 48 ou 52, que a maioria quem não tem tamanho 46 o resto não encontra tropa, não é? e outra coisa é como prestar serviço. Quer dizer, não tem mais o garçom para servir o cafezinho, não tem mais o porteiro que abrir a porta, então tem para ter a campainha e abrir a porta. Quer dizer, pequenas coisinhas, guardas, botões, eletrônicos, chupando, secando, secando de tudo que é jeito e ficar no mínimo e está funcionando. Primeiro eu precisava duas faxineiras, hoje não tem nenhuma, cada uma limpa seu lugar, mas não pode sair sem varrer a sua sala, então isso barateia o custo e é começar de novo. Nós mesmos por nós, começamos por nós. Não, eu não comprei roupa esse inverno, não que me falte dinheiro, eu tenho, mas eu não tenho vontade de gastar enquanto estou precisando de dinheiro para o meu negócio, então eu faço, não compro nada, vou usando o que eu tinha do ano passado, dois anos, três anos. Mas vocês também estão de casa nova, não é? Sim, mas isso fizeram uma mudança, isso tem a ver também, não é? Que está linda, casa nova, bem ao lado da antiga. da Moderna. Ali no endereço tradicional da Doutor Vale? Não? Ali no, perto da Mostardeira. Perto da Mostardeira, ali não é a Doutor Vale? Ah, não é Miguel Tostes. Miguel Tostes, bem ao lado. É que é a continuação, não é isso? Da Doutor Vale. Do lado, a casa antiga que liga. Ah, sim, que lindo. Sempre foram casas lindas, com muita, assim, exatamente tudo isso, tu entravas, tu entras, né, no ambiente ruim, e tu já recebe toda aquela energia que tu leva junto com a roupa, lógico, né? Porque vai aquilo, né, aquele encantamento, aquele glamour, que é uma coisa que hoje as pessoas realmente já não, tem talvez tanto acesso. viram também, né? Eu disse, antes de vir aqui, eu tive uma prova de uma senhora da Serra, que o marido vai fazer 60 anos, vai fazer uma grande festa. Ela não era minha cliente. Escolheram os vestidos, ela estava completamente errada, queria fazer o vestido mais importante. Eu digo, não, a senhora é a hostess, a senhora vai receber. Já tem que ir, uma espécie de sair blusa, uma pantalona, e deixa as convidadas cheias de pedrarias e de coisa. E a senhora fica no seu lugar, a senhora vai ficar mais linda em contraste com todas as outras. E ela, eu faço o que o senhor quiser. Hoje ela fez a última prova desse, o senhor tinha, eu estou me sentindo linda. Ah, que legal. Olha, a mulher, como é que tu me descobriste? E um dia, resolvi, quando falaram fazer a festa, eu digo, vamos fazer meu vestido no Rui. e se não se arrependeu, me arrependo de não ter vindo antes. Eu me senti que ficou mais bonito que eu pensei que ia ficar. A mulher é bonita, bem feita de corpo, mas ela estava emocionada, me deu dois beijos, depois, que bom que o senhor existe. Rui, tu segue se trabalhando, tem agenda, cancelou um compromisso para vir aqui conversar conosco. E as tuas inspirações, elas continuam as mesmas? O que tem te inspirado para criar? Eu tenho me inspirado para criar mais dentro do acervo. O que já foi feito e o que é que eu ganho. Eu acredito, acredito, não tenho certeza que vai funcionar agora. Porque as revistas de moda cada mês traz menos. Traz espetáculos bonitos. Mas, as horas dos lançamentos, as roupas, ninguém veste. Não é carnaval o ano todo. Tem algum estilista novo de qualquer parte do mundo atual que tu consideres que esteja fazendo alguma coisa interessante, Rui? Não. Não me interessa muito também. Eu queria voltar um pouco... Eu considero o estilista maior na história da moda, de Valorant. Eu conheci ele pessoalmente. Tive em contato com ele rápido. Ele era muito louco, muito doido. Mas o que ele fez, o que ele realizou, é um espetáculo, foi uma coisa sensacional. Encanta, encanta. Mas morreu louco, drogado, esgotou total. Eu tive a oportunidade de ver aquele grande desfile na televisão, de quando ele fez 50 anos de carreira, que colocaram na passarela todas as criações dele. Inclusive, o smoking feminino que ele desenvolveu e tudo, realmente foi interessante. Ele refluiu no seu nome mesmo. Ele pensava assim, a mulher está muito parada, tem que ter uma mexida nisso. Então, tem uma história interessante que ele lançou a linha chamada de caças na África. Eram túnicas, tudo bege, as coisas assim, os caçadores de elefantes. então ele tinha uma amiga dele, foi com uma blusão e uma calça comprida e foi num grande restaurante. Aí chegaram na entrada, o médico disse que não podia entrar, se não tivesse saia. Eu disse, mas é meu e o restaurante não pode. Aí a amiga disse, por momentos, dá licença para o toalete. Sim, pode ir. Ela falou lá, tirou a calça, e ficou com a túnica, e ficou com a túnica, e ficou com a menina e sai. Agora pode ir. Quer dizer... Mas ter cabeça para essas coisas é sensacional, né? Rui, infelizmente o nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Frente a Frente. Tu nem falou nada, né? É verdade, eu deixei elas falarem e elas sabem muito mais que eu. Agradeço muito a presença das colegas de bancada, e como sempre, agradeço muito a sua audiência, uma boa noite, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.